E aí doidinho, meu esporte é vaquejada, é, aí é apresentando o entonhado, também sei cantar a música dele, show papai, solta, é nóis, oi E dá pra ver de noite, que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estrada, a mulher pra todo lado, que gosta de chapéu, tem lourinho, tem morrena, tem roda e cor de mel O louco tá chamando pra correr o gado, o vaqueiro bebendo, o cavalo selado, a mulherada na espinocada, bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alvão, quando chegar na poxa derrubar o gol do chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alvão, quando chegar na poxa derrubar o gol do chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem vai queijada A poeira sobe, o chicote traz Mulher pra todo lado, corte de chapéu Tem ouro, tem morena, não gosta de cor de mel O louco, tô chamando pra correr o gato O vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada na arte bancada Bebendo uísque, cereja e lá E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo Quando chegar na faixa derrubar o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo Quando chegar na faixa derrubar o bolichão A mulherada, assim é meu sertão É papai, é show Manda boi, manda boi, manda boi